Fala galera, beleza? Quem aí gosta de futebol alternativo? Neste sábado aconteceu um dos jogos mais alternativos da temporada no futebol mundial. Provavelmente o mais alternativo valendo alguma coisa. Foi a final da UFC Champions League, ou a Liga dos Campeões da Oceania, reunindo os principais times do continente, espalhados por todas as ilhas da Oceania. Lembrando que a Austrália, futebolisticamente, não faz parte da Oceania. Oceania está ligada, filiada à Federação Asiática. Então a grande potência do continente não joga os torneios regionais da Oceania, joga na Ásia. E aí essa força passou quase que automaticamente para Nova Zelândia nos últimos anos. Porém, países menores vêm conquistando o terreno aos poucos e vêm mostrando a sua força. É o caso da Nova Caledônia. Nova Caledônia que, na verdade, é um território ligado à França. No final do ano passado, por exemplo, houve um referendo em que a população votou pela independência ou não em relação à França e um não ganhou. Então, no final do ano passado, 56% da população, um pouco mais de 56% dos eleitores, optaram pela permanência da situação como está, ou seja, a Nova Caledônia seguindo como território francês. Nova Caledônia, onde nasceu Christian Carambe, jogador que atuou pelo Olympiacos, pelo Real Madrid, e Sampdoria, foi campeão do mundo com a França em 1998. Mas voltando para cá, para a OFC Champions League, para a decisão. Nesse sábado, Magenta e o Yengen Sport, os dois representantes da Nova Caledônia, fizeram a decisão da OFC Champions League. Jogo único. Os dois deixaram pelo caminho, nas semifinais, os dois representantes da Nova Zelândia. O Auckland City e o Team Wellington, que eram os grandes favoritos. Pela primeira vez, a gente teve um time da Nova Caledônia na decisão, e logo de cara, dois. Uma decisão realmente inédita, histórica. A partida final, no sorteio que aconteceu, para definir quem mandaria o jogo, porque era jogo único. O sorteio deu a favor do Magenta, e aí que jogou em casa, na capital da Nova Caledônia. O jogo em si, tecnicamente, lógico, não foi nada demais. Até você via ali, uma disposição tática das duas equipes, uma ideia de um 4-2-3-1, que é aquela ideia bem básica de futebol, né? A linha de quatro defensores, aí você tinha dois jogadores ali no meio-campo, com um jogador armador, teoricamente o cara mais técnico, dois jogadores de lado de campo e um atacante. As duas equipes jogaram mais ou menos dessa maneira. Tecnicamente, como eu disse, fraco o jogo. Não dava para esperar nada diferente disso. Você vai pelas histórias, acima de tudo. Muito chutão, algumas faltas bem fortes até. O estádio não estava lotado. O futebol não é um esporte tão popular assim na Oceania. Então, estádio só para 7 mil pessoas e mesmo assim não lotou. Mas a torcida que foi para o jogo fez uma festa bem legal. Aliás, eu escrevi sobre esse jogo lá no meu blog, no ispn.com.br. E tem o vídeo completo da partida. Para quem quiser assistir o jogo, o jogo foi transmitido pelo YouTube, ao vivo. E aí, claro, o link fica disponível aqui no YouTube também. Eu coloquei o link lá no meu texto, no ispn.com.br, no meu blog. E se a partida foi ruim, se o jogo em si não teve nada de mais. São dois times semiprofissionais, times praticamente amadores. Nos quesitos principais do jogo, técnica, técnico físico, tático, tudo isso muito fraco. Só dois jogadores de todos que entraram em campo já tiveram alguma experiência em clubes internacionais. E mesmo assim, uma coisa mínima. Os dois técnicos eram estrangeiros, mas também irrelevantes no cenário internacional. Então a gente vai em busca de boas histórias. Apenas o fato de termos os times da Nova Caledonia decidindo a UFC Champions League já era uma grande história. Mas aí, o jogo nos premiou com algo muito especial. Deem uma olhada. Apenas o jogo continua. Mas olha o objetivo. Énorme! Énorme! Ele não deu a um tanto de Runei! Combien de metros lá, Thierry? Ah, olha... Plus de 60! 70 metros? É parece que ele ainda está em campo. Olha que inspiração! Quelle inspiration! Quelle inspiration! Amy Antoine Juan, ele foi o autor desse gol maravilhoso, gol histórico, que colocou a Nova Caledônia no mapa do futebol da Oceania. A Nova Caledônia que recentemente foi já duas vezes vice-campeã do torneio de nações da Oceania, foi terceira colocada na última, tem títulos dos Jogos do Pacífico, mas em termos de clubes é a primeira vez que consegue algo tão grandioso assim. E com esse golaço marcado pelo Juan, ele que tinha entrado aos 15 minutos do segundo tempo e marcou o gol ali de 20 para 21 minutos da segunda etapa. O Magenta foi melhor durante todo o jogo, criou mais oportunidades, teve um pouco mais de posse de bola, os dois times tecnicamente do mesmo nível, mais no chutão mesmo, enquanto o Ying N Sport era a equipe que tinha, tentou menos o gol. No final a partida ficou bastante aberta, com o Magenta indo para cima buscando empate, mas no final das contas a gente teve realmente esse espetáculo de gol marcada pelo Juan, de trás da linha do meio campo, um golaço histórico, coroando o Ying N Sport com o primeiro título de um clube da Nova Caledônia na UFC Champions League, a Liga dos Campeões da Oceania. Beleza galera? Tá aí a nossa boa história de futebol alternativo, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.